A Link é uma fábrica de sonhos, ela nasceu com o intuito de formar empreendedores, poder fazer com que o seu sonho vire a sua profissão. Desde o início a gente quis que tecnologia fosse o meio necessário para que tudo aquilo que a gente quisesse fazer fosse muito bem feito. Eu acho que a tecnologia do Google representa para nós a espinha dorsal da Link. O Google para a gente já é uma inovação por completo. Quando a gente fala da frente educacional deles, é o nosso ponto de contato com o aluno. As ferramentas são muito mais eficientes, então eles já conseguem enxergar a educação do futuro, trazer isso para dentro das ferramentas que eles utilizam, principalmente a percepção de valor que é gerada ali dentro é muito grande. Pensando no meu futuro, quando eu estiver no mercado de trabalho, vai facilitar muito usar as ferramentas do Google Workspace, porque eu já estou muito familiarizada. Então aqui na Link a gente usa desde a jornada, a gente entra, utiliza todas as ferramentas, Google Meet, Classroom, fica muito mais fácil de interagir e ajuda na integração dessas pessoas. Utilizar a plataforma do Google Meet foi fantástico pela sua eficiência, principalmente porque ela tem a tecnologia 5G e possibilitável fazer as reuniões todas, mesmo estando na estrada, sem nenhum problema com toda a facilidade. A função de relatório de originalidade eu acho que me ajuda muito, porque muitas vezes a gente tem que fazer redação, trabalho, e a gente utiliza referências do Google, de outros artigos, de outras pessoas. Então usando essa ferramenta a gente pode saber quantos porcento a gente realmente fez, quanto foi retirado. Auxilia muito o professor também em casos de plágio. O Education Plus usado em conjunto com os Chromebooks, fica ainda mais poderoso. São vários os alunos que optam por usar os Chromebooks, a gente dá os Chromebooks para os alunos que entram na Link, mas a gente deixa eles optarem por que devices eles querem usar. E o gerenciamento desses dispositivos para a gente é muito importante, porque a gente consegue fazer um tracking do que ele está acompanhando, fazer a liberação de ferramentas que possam dar um boost nesse braço educacional para eles, além de conseguir ter uma ideia também do que acontece dentro do nosso ambiente para conseguir ajudar a gente estrategicamente nos próximos passos. A importância do Google Workspace e do Orquestra for Edu para o nosso processo seletivo aqui da Link, ela é total. A gente engloba todas as etapas dentro do Google. Toda a nossa comunicação com os nossos candidatos, ela é via Classroom. A Link é a primeira faculdade a ter um vestibular 100% online. Então, dado isso, é uma responsabilidade muito grande que esses sistemas funcionem super bem. O da LP é essencial dentro do processo seletivo, porque a gente consegue fazer diversos tipos de avaliação e fazer comparação entre respostas de candidato. O orquestra foi e é fundamental para a Link. E eu, apesar de anos de carreira, no primeiro processo seletivo, operei o orquestra. Tive que aprender a usar e fazer todo o instalamento, tanto para o processo seletivo, como depois formação de salas e tudo mais, e matrícula dos primeiros 50 alunos da Link. E se um 50 pode fazer, qualquer um faz. Quando a gente leva todos os nossos alunos, todos os nossos professores, todos os nossos mentores lá para dentro, o nosso corpo de staff lá para dentro, o orquestra conseguiu reunir todo esse conjunto, principalmente nessa frente educacional. E isso facilita o mundo aqui para a gente, por ter isso unificado, e traz principalmente agilidade e eficiência para a gente. O papel do orquestra Fora Edu, ele é um papel de ligar partes. Ele é o que dá marra às operações de dia a dia da Link. As ferramentas do Google Workspace, para mim, são parte do meu dia a dia. É fácil, é colaborativo, é construtivo. As instituições que ainda não conhecem o orquestra Fora Edu e o Education Plus, conheçam. Porque ao conhecer, eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir enxergar o potencial que ela traz para dentro da instituição, e que isso vai fazer um diferencial gigante no dia a dia, tanto de professores, alunos e corpo diretivo. Graças a essa tecnologia, a gente pôde entregar aquilo que a gente se propôs a entregar, e principalmente, dar para as pessoas os elementos necessários para que elas pudessem criar.